Quando se forma músico, dá muita despesa na questão da aprendizagem, ao nível do desgaste, do seu maestro, ao nível dos transportes. Também vivemos um problema ao nível dos elementos, não é que não os haja, mas quando chega a uma sacajada de desenvolvimento, nós temos que manter a riqueza de desenvolvimento. É a escola de música e nós temos todos os sábados uma escola de música que nos vem, realmente, a funcionar. Da hora que tivemos um sábado, estávamos lá em 32, mas quero-vos dizer que é para mim também um orgulho de ser presidente, gosto das músicas, já fiz parte das fracções históricas, ouvi até a semelheia para novos concursos sociais, não pude ir, mas tive sempre muito gosto. É fazer parte destes órgãos e de estar ligado às coletividades da minha freguesia. Também tenho um orgulho na minha direcção, porque temos sido coexos. Ainda dizia ao Sr. Presidente que, por vezes até o toureiro, e eu, e, por vezes, mais um momento ao outro, a apresentação dos nós que ordenamos, porque isto é verdade, não é uma mentira, para mantermos em prática algum funcionamento, é um orgulho maravilhoso que temos lá, e queríamos dizer, e por isso, que é a justificação de contar com o apoio do município, na medida de possível, sem outras dificuldades, sem a saúde. Mas também dizer que, também da nossa parte, o nosso poder, a nossa obrigação, que podemos pagar ao nível da gratificação é com música, mas isso seremos sempre disponíveis, estamos a ajudar o município. Obrigado.